BALANÇO BALANÇO Que nos leva até o fim da vida É inevitável na pensaridade É meu limite, é meu limite É a possibilidade infinita A maioria das canções é a ilusão BALANÇO 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 Não quer um eu? Não quer um eu? Quer uma raça indiferente BALANÇO A bomba toda da gente Faça, que tenha raça BALANÇO É especial mudando a vida da gente Sem amigos, inconsequisite Beijando a gente sem saber O que fazer Paz, é a vida, é a vida da morte É o revanche do mal, sou meu forte É pura sorte, é pura sorte Palanço, que nos leva até o fim da vida Ingritável, a bênção e a morte É o meu limite, é o meu limite É a possibilidade infinita A voz bonita das canções é ilusão Afimou!